Licença aqui É isso, yo, yo, yo Abre espaço, porra E a roda começar Vou botar pra fuder Até o chão vai rachar Sem essa de não sei Sem essa de sei lá No meio dessa treta Você tem que entrar E o couro vai comer E a cobra vai dar o braço Pituca, cachaça Vai sujar o cenário Olha o Zé Polvinho Olhando o porto pro zardado Ei, bico sujo Sai fora, enche o saco Eu tô ligado Que dispara o coração Tem vários locais Tem um romando no chão Até parece ser tamar É tudo irmão Aviso, segurança é lá Pra ficar firmal Que é sofo, empurrão, pontapé Se for pequeno de altura Leutruda vai na fé E se já for chegado Se já tá ligado É só toma cuidado Pra não perder o gol, né? Então, cera, su E que se foda Dilma, Dilma, Dilma Bota na conta U, B, C Segura a bronca Segura a bronca E que se foda Cera, su E que se foda Dilma, Dilma, Dilma Bota na conta U, B, C Segura a bronca Segura a bronca E que se foda Porra Mais ou menos assim Tenta parado Não tem parado não, mano Aê, esse liga Esquenta aí, ó Aê Pararam por chegar Onda pra lá União pode me caber Tem hora pra acabar Pode empurrar você Empurra esses Fapos louco Bate da pesada Bate cabeça de novo São vários olhos Abrivação madruga E tudo um pouco Novas caixas Dois pitucas Sou o que entretém Caralho Um top rutei Que porra Quem não gosta E essa de não sei Sei lá o que é que haja Tamo na mesma cena Então vamos se espancar Vou te explicar o que eu nem tenho Certeza cê não sabe O que tá acontecendo Mostra em nível hard Um corte no coroja Pó molha as palavras Cê tentou entender Tentou, mas não entendeu nada Cuidado, olha meu corpo Alvo, tá mal pra casa Cabe a tudo E que se foda E que se foda E que se foda Dilma, Dilma, Dilma Bota na conta UBC, segura a bronca Segura a bronca E que se foda Queda, tu Fique se foda Dilma, Dilma, Dilma Bota na conta UBC, segura a bronca Segura a bronca E que se foda Porra Satisfação, família E aí, menininho Você tá ligado, né, moleque? É nóis, né, mano? Aê, família Isso aqui, mano É o resultado De um bagulho Mais em família Tá ligado? São poucos, mano Que chegam com você Que você pode chamar De irmão, tá ligado? Aê, nunca tinha ouvido Esse só E os irmãos Me chamam pra trampar Jogos E os irmãos Me chamam pra trampar Juntos também E os meus irmãos Também tá aqui, mano São vários que chegou Juntos, tá ligado? Mas eu conto aqui, ó No máximo Em duas mãos, tá ligado? Os que chegou Eu mesmo E eu posso dizer Que tá presente Aqui no evento, mano Então é isso mesmo, família Satisfação total aí, ó Por todo mundo presente E obrigado pela atenção, mano Uma salva de palmas aí Pro casinho, mano Chegou pesado, mano Primeira vez com...